Quero que você sinta saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de lhe pedir chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Quero que você sinta saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de lhe pedir chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você 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 Você foi muito ruim